Confiança é, antes de tudo, é o sinônimo de fidelidade, de transparência e de amor. Confiança é um sentimento de responsabilidade, carinho acima de tudo. Acima de tudo, responsabilidade e fidelidade. Confiança é um sentimento que se adquire ao longo do tempo. Confiança, como o termo já diz, é confiar em alguém. Religiosamente falando, é ter fé em algo. Eu só confio em alguém quando esse alguém me transmite confiança, me garante confiança, me garante fidelidade e amor. Deve existir muita confiança, porque sem confiança a relação não avança e sem amor também. Então, para haver amor é necessário ter confiança. Eu acho que sem confiança nada resulta em relacionamento com o namorado, com os pais, até mesmo religioso. Tens que ter confiança naquilo que tu creres, naquilo que sentes. Principalmente com os homens. Entre homens deve haver muita responsabilidade em termos de confiança. Porque sem confiança eu não posso te contar nada. E você não pode me contar nada. Ficamos naquela que você vai ouvir o que eu vou te dizer e fica uma barrafunda. O meu conselho é ter confiança na relação, porque quando nós não temos confiança, basicamente a nossa relação não corre bem. Porque ao justificarmos algo, no mundo há contratempos. E se a tua parceira ou parceiro não tem uma boa confiança em ti, então não há uma boa relação. Porque a confiança é a base de uma boa relação. A confiança é a base de uma relação, quer seja amorosa ou até na relação de amizade entre duas ou mais pessoas. Há quem defende que hoje em dia, cada vez mais é difícil confiar em alguém. Será isto verdade? Assim apresentado o nosso primeiro tema do dia, vamos falar da confiança. E de certa forma o Adilson Calazans já deu uma repescada acerca da definição da confiança. Do vosso ponto de vista, o que vocês acham? Nós confiamos em alguém? Vamos falar da confiança no modo geral. Entidade empregadora, funcionários, na relação pessoal, amizade, namoro, marido e mulher. E nós mesmos. Eu acho que a confiança é a ausência do medo. Quando a gente acredita em nós mesmos, quando a gente acredita naquilo que nós podemos vir a fazer, logo temos a palavra confiança. E esta confiança deve ser gerida, deve ser bem tratada. Mas há muitos aspectos que temos de ter em conta para confiar em alguém. Uma pessoa é confiável quando nos transmite credibilidade. Nós precisamos, eu acho que pessoalmente, nós precisamos cada dia passar a mensagem, informações às pessoas, de que nós somos pessoas credíveis, que nós somos pessoas sérias, que nós somos pessoas a quem devemos, a quem nos podem confiar. E para isso acontecer, nós precisamos o tempo todo, demonstrar com atos. Imagina, por exemplo, Andina, eu tenho um segredo, quero contar-te algo, e eu vi aquilo, aquilo do fulano, por favor, não contes a ninguém, porque tu és uma pessoa séria e por acaso confio mesmo. Ah, é? E depois, segundo dia, Andina não vai fazer outra coisa, senão... O Giovanni disse-me que devia e pá 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 e pá pá pá, logo acabamos perdendo isso. Eu acho que nós precisamos treinar a confiança, não é? E nos dias que correm, nos dias de hoje, é bem mais complicado, eu acredito, não é? Porque na filha da maçã do Calasãs é bem mais difícil confiar nas pessoas. Mas hoje em dia é muito complicado tu realmente confiares a nossa vida, os nossos problemas, a alguém, né? Porque nós nunca conhecemos ninguém na totalidade. E acho que por mais que vivemos com essa pessoa, por mais que essa pessoa não seja próxima, essa pessoa também falha, também é um ser humano, né? E às vezes o que acontece é que confiamos em determinadas pessoas, coisas que se calhar nós não devíamos, né? Mas nós não sabemos disso porque às vezes queremos desabafar um problema, uma situação. E essa pessoa, por algum motivo, acaba por nos expor, não é? É aquela coisa de eu só contei na fulana e fica de boca em boca, e a fulana conta e passa e... Então, eu preciso ter atenção a quem é que nós vamos confiar, a quem é que nós vamos partilhar os nossos problemas, as nossas soluções. Temos que ter muita atenção. Pessoas, assim, digo... Pois, eu ia falar da confiança, mas de uma outra maneira, né? Eu penso que a confiança é o ato de acreditares também naquilo que te é dito. Porque muitas vezes encontramos, vivemos algumas situações em que confias o outro lado, por exemplo, entre relações. Tu confias no teu parceiro, confias nele. Tu acreditas naquilo que ele te diz. Só que, em algumas vezes, acabas por descobrir, acabas por te decepcionar. Porque existem algumas situações que tu vais sabendo, com o seu antotempo, que não são verdadeiras. E daí a necessidade de alguma... E aí a necessidade... O Adilson Calosanjo fez-nos uma pergunta. Ele diz que, atualmente, a confiança tem desaparecido. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas. Isso é verdade, devido a algumas decepções. Porque se eu estou decepcionada com alguém, por exemplo, eu namoro com alguém... Vou dar um exemplo, né? Uma jovem que namora com alguém... Esperas um bocadinho. Ah, tem alguém em linha? Sim. Olá, boa tarde. Era para desistar, acelerar um bocadinho. Alô? Alô? Sim, alô. Boa tarde. Quem está do outro lado? Boa tarde. Miura Lima. Miura Lima, isso. De que maneira vai contribuir para o nosso tema? Estamos a falar sobre confiança. Alô? Tom, mira. Estamos com um problema na comunicação. Sim, pois eu estava a dizer que... Estava só a responder à questão do Adilson Calosanjo. É que, muitas vezes, é que, atualmente, acabamos por perder a confiança por algumas pessoas devido a algumas decepções. Algumas decepções, queria eu dizer. Porque eu estava agora a dar um exemplo de um casal. A mulher acredita totalmente naquilo que o marido, que o esposo lhe diz e que, passado algum tempo, ou passado alguns anos, vai descobrir outras coisas. Acaba por descobrir algumas mentiras. E isso causa, sim, algumas decepções, o que faz com que muita gente, ou com que as pessoas, atualmente, acabam por perder a confiança nas outras pessoas. Elizabeth. Olha, para mim, confiança é a ausência do medo. É a certeza. E eu acho que, como todos os outros valores que nós já falamos aqui, tudo começa de nós mesmos. Devemos, primeiro, acreditar em nós, ter confiança em nós. Em qualquer passo que nós vamos dar nas nossas vidas, em qualquer coisa que vamos fazer para o nosso bem e para o bem de quem está à nossa volta, tem que existir confiança, certeza, ausência completa de medo. E, acima de tudo, de que vai dar certo. Confiar que o ato, a postura, a atitude, as palavras que vais usar, são de plena confiança. Então, tudo começa connosco. Se nós confiamos em nós, nós conseguimos transmitir confiança e conseguimos que confiem em nós. Até que ponto é que a confiança é importante? Acho que, eu sou defiando que, sem confiança, num relacionamento, é melhor não continuar. É melhor deixar de... Não é relacionamento, né? Não é relacionamento, porque assim, relacionamento só se faz... o nome já diz tudo. Relação. Nunca... Tu nunca... Ah, não, eu relaciono-me bem comigo, ok. Pronto. Há pessoas até que podem até dizer isso. Mas relacionamento é sempre entre duas ou mais pessoas. Duas pessoas. Não, mas eu estou a dizer... Não, mas é assim, relacionamento, ok. Eu quando disse entre mais pessoas... Relacionamento não especificado ser um relacionamento samuroso. Pôs, pôs, entre... Sim. Pronto. Amor, amizade. Não, assiste-me. Não, não, não. Quando eu disse ou mais pessoas, pode ser relacionamento entre familiares, também, amizades. Então, quanto a relacionamento, tem aí vários fatores que podem ser... O relacionamento entre amizades, né, ou de amigos, é que torna-se um bocadinho mais complicado confiar. Porque nós, num ciclo de amigos, podemos ser cinco, e haver sempre um que vai confiar mais no outro. E nós achamos que essa pessoa também... que vai ser recíproco. E, no entanto, essa pessoa vai acabar por confiar na outra pessoa. Exatamente. Quando tu contas um segredo, ou contas uma história, ou partilhas alguma coisa com essa determinada pessoa, que faz parte deste ciclo de amizade, essa pessoa acaba traindo a tua confiança contando numa outra pessoa. E, curioso, é que tu não sabes que a outra pessoa pode contar numa terceira ou quarta. Faz-me relembrar uma situação. Lionel Agostinho, sou um bocadinho Vitor Sábia. Lionel, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Bem-vindo, sim. É uma pessoa confiável, Lionel. Sim. Muito bem. Quero dar o maior contribuído acerca de confiança. Quero dar o maior contribuído acerca de confiança. A confiança diz, tem um quando, acontece de quando, com quem, o que quer dizer, a confiança deve saber quando e como, com quem lidar. Dessa confiança. Está bem? Lionel. Lionel. Pode diminuir o volume do seu receptor? É verdade. Para fazer o retorno. E não conseguimos perceber a sua participação. Cortes a linha. Eu quase não estou a escutar nada. Sim. Estou. Não, estamos a ouvir a televisão lá em casa. Nós estamos a ouvir a televisão. Temos que baixar o volume da televisão. Já, deixa. Já, deixa. E o maior do meu contribuído... Nós estamos a ouvi-lo. Hoje está impossível. Marilanda, por favor, só lá dá regi lá de cima. Eu já sou esse telefone. Por favor. Por favor. A confiança é uma ponte. Vamos sempre ver a confiança como uma ponte. É uma ponte que vai ligar uma pessoa a qualquer coisa na sua vida. Há uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação familiar. Há relação com o empregador, há relação com o animal, com a planta. Por incrível que pareça, é verdade. Existe uma relação muito grande de confiança entre um animal e o seu dono. Uma relação de confiança muito grande entre as plantas e os seus donos. Então, a confiança é uma ponte. Ela alavanca tudo na nossa vida. Porque se nós formos a pôr os pés, determinados, quando eu digo pés, pode ser mãos, whatever. Se nós formos a entrar para alguma coisa, já com um pé atrás, na certa, essas más energias, porque são más energias que não estamos a levar, são incertezas que não estamos a levar, não vai dar certo. Então, acho que é outra das virtudes, estamos aqui a falar sempre dos valores, dos valores que nós devemos levar na bolsa. Eu digo sempre bolsa, mas é mesmo. Bolsa para as mulheres e bolso para os homens. Ponham também lá a confiança. Juntem todos esses valores que nós temos falado aqui. Ponham na bolsa, no bolso e levem com vocês. Porque é um alavancar de todo na vida das pessoas. A confiança é essencial para quem quer vencer na vida. Vamos só, vamos só, vamos só.